Oi, eu sou a Monalisa Perroni e esse é o item mais da CNN. A gente tem visto, né, acompanhado demais nas últimas semanas, várias medidas tomadas por governantes brasileiros, governadores especificamente e prefeitos também, para frear aí a pandemia da Covid-19. No Maranhão, por exemplo, a gente viu o primeiro decreto de lockdown, a gente falou tanto sobre essa palavra quando a gente se referia à Europa e aos Estados Unidos, claro, à Ásia também. Então, primeiro foi o Maranhão, depois Pará e Ceará, esse bloqueio geral, né, lockdown, é cidade fechada, local fechado. Para conversar, então, comigo sobre essas medidas restritivas de circulação de pessoas, eu vou conversar hoje com a repórter Marcela Raal, que tem acompanhado tudo isso de perto. Oi, Marcela, tudo bem? Oi, Mona, tudo bem? Bom, vamos lá, então, falar um pouquinho, né, dos bastidores, das principais medidas do governo estadual, também da prefeitura. Muitas delas foram tomadas juntas, essas decisões, inclusive os dois participando da entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Nos últimos dias, a gente viu a prefeitura fazendo anúncios, inclusive coletivas individuais, fora ali do governo estadual, e tomando algumas medidas mais duras em relação ao governo estadual, mas a gente vai detalhar hoje, por exemplo, nesta quinta-feira, já teve a questão da ampliação do rodízio, que vai voltar na semana que vem, e também tem uma polêmica em relação à fiscalização do uso de máscaras. A gente pode falar de muita coisa aí, de todas essas medidas que foram tomadas. Vamos uma por uma. Ó, quando a Marcela fala governo, prefeitura, tudo em relação a São Paulo. Sim. Então, pra você que nos acompanha em outros lugares, quer saber, a gente tá trazendo a Marcela. A Marcela cobre muito de perto o dia-a-dia do governo de São Paulo e também da prefeitura de São Paulo. Por que nós estamos fechando o foco em São Paulo fazendo esse recorte? Porque em São Paulo estão maiores números da pandemia neste momento no nosso país, né? O maior número de mortos até agora, o maior número de casos, claro, por causa do tamanho de São Paulo, né? Pela representação financeira, populacional também. Se aqui tem mais gente, claro que nós iremos checar mais números da pandemia. Marcela, vamos botar uma data aqui pra nossa conversa, né? A OMS decretou pandemia no mundo em 11 de março. Uma coletiva de imprensa da Organização Mundial da Saúde acontece em Genebra nesse momento e o coronavírus acaba de ser declarado uma pandemia. Foi na semana anterior da estreia da CNN Brasil, inclusive. Então é isso mesmo. Tá vendo como o nosso nascimento já foi cheio de emoção? Mas por que a gente lembra? Porque a gente já tava trabalhando demais aqui nos bastidores, treinando, se aproximando pra estrear. Então, nós vamos falar de dois meses de pandemia. Nessa linha do tempo que eu tô tentando estabelecer com você, a gente viu uma escalada da severidade das medidas em São Paulo. Junto com isso, uma briga política com capítulos bem, mas bem pesados, né? Entre ali o governador de São Paulo e o presidente Jair Bolsonaro. Isso pontuou muito do seu trabalho. Lembra um momento ou outro mais significativo que é pra gente já engatar o papo? Bom, em relação a esse embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, teve um momento mais significativo, que foi durante aquela reunião virtual com os governadores do Sudeste. Esse momento foi o mais tenso da briga entre os dois. Um dia anterior, o presidente tinha feito um pronunciamento falando sobre a possibilidade de relaxamento das pessoas, que ele não concordava com a quarentena, não exatamente nessas palavras, mas ele sempre vem com esse discurso desde o começo, inclusive, da pandemia, diminuindo a importância dela aqui no Brasil. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. E o governador, nessa ocasião, respondeu pro presidente falando que ele, como cidadão, não concordava com aquilo, pontuando de forma educada. O presidente, naquele momento, se irritou e falou que aquilo era um uso político da situação da pandemia, e aí a situação desencadeou entre os dois, principalmente. Mas tem ali um lado que é do presidente, que é muito agressivo em relação a essa questão da quarentena, ele sempre muito preocupado com a economia, que, claro, é um fator muito preocupante. Sem dúvida, pra qualquer governante, em nível federal, estadual ou municipal. E a questão das vidas, que é o que, claro, sempre coloca o governador João Doria. Mas ele tem sido muito cauteloso nas medidas, pelo que eu noto, assim, no anúncio dessas medidas, né, ao longo desses últimos tempos. Então a gente começa... Cauteloso na oratória ou no conta-gotas das medidas? Ou nos dois? Em relação às respostas que ele dá ao presidente Jair Bolsonaro, as respostas são duras, muitas vezes, só que a gente percebe que são respostas pensadas. Ele não age por impulso, o governador de São Paulo, João Doria. Ele pensa antes de falar. Ele já abre com um discurso bastante duro, em relação à participação do presidente Jair Bolsonaro em manifestações, que, claro, geram aglomeração de pessoas, e, por exemplo, manifestações que apoiam o AI-5, a volta do AI-5. Então, em momentos mais dramáticos, ele tem um discurso mais duro, mas sempre um discurso pensado. Preparado, né? Preparado, exatamente. Não é de improviso e impulso, nunca. Por que que eu pontuei essa questão política barra pandêmica por causa de tudo que a gente tem falado aqui e também em toda a programação da CNN Brasil? Porque isso revela muito do que a gente vai presenciar daqui pra frente. Tem tudo a ver com uma palavra, com a possibilidade de decretação, de lockdown em várias partes de São Paulo. Vamos lembrar também, Má, que há umas três semanas, quando a gente teve a primeira possibilidade lá do governo de São Paulo e da prefeitura, quando eles falavam da reabertura gradual da economia, da atividade econômica. A partir do dia 11, de forma gradual, heterogênea e segura, faremos a abertura da economia do estado de São Paulo. Era um outro cenário, né? Um outro cenário de mortes, de casos. E a gente até tinha conseguido um bastidor, a Raquel Landim e os nossos outros analistas, em relação a como seria essa volta gradual. Na minha percepção, mas eu aí vou perguntar a sua, porque é a sua que interessa, você que está ali colada, acho que esse discurso de retomada gradual ficou lá para trás nessas três semanas. Neste momento, estão mais latentes as medidas mais duras. Por exemplo, o que determinou o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sobre a circulação de veículos na cidade de São Paulo. A gente tem que explicar para todo mundo como era essa circulação e como ela vai ficar. Bom, eles tinham suspendido o rodízio de veículos na cidade de São Paulo durante a pandemia para evitar que as pessoas usassem transporte público. Mas o que aconteceu, na visão do prefeito Bruno Covas, ele até apontou isso na entrevista coletiva, é que as pessoas aproveitaram disso para seguir a vida e circular mesmo pela cidade. Aí eles resolveram fazer o bloqueio de avenidas importantes da capital paulista na segunda-feira dessa semana. E aí isso durou dois dias. Aquele bloqueio, gente, que é o bloqueio sanitário barra educativo. E que foi um caos. Vamos lembrar por quê. Um monte de profissional de saúde não chegou no seu trabalho. E a gente viu congestionamento significativo em plena quarentena em São Paulo, né? E aí o recuo veio rápido. E eu acho muito plausível, né? Teve muito uma questão de por que o prefeito determinou isso. Eu acho que o prefeito Bruno Covas, ele está ousando mais até do que o próprio governador. Claro que são funções diferentes, né? Um é prefeito, outro é governador. Ele está tentando tomar medidas para controlar, de fato, a taxa de isolamento. Que tem caído demais, né? Demais. E o que eu noto durante essas entrevistas coletivas, enfim, acompanhando o dia a dia aí do estado de São Paulo, é que essa taxa de isolamento, que deveria ser no mínimo de 50%, sendo que o ideal é 70%. Que nós nunca chegamos, deixando bem claro. Algumas cidades chegaram perto disso, cidades litorâneas 68%, 67%, mas a capital paulista não, né? Mas a capital paulista já há mais de duas semanas não vem atingindo esse número mínimo de 50%. Então é a metade da população que está saindo, mais da metade, né? Que está saindo às ruas. Então, assim, como controlar isso? Então só com reclamação? Ai, gente, não saiam de casa, fiquem em casa, aliás, continuem em casa. Só essa determinação, essa orientação parece que não está funcionando. E aí até o governador João Dória, ele teve um recuo, digamos assim, é claro que isso não é admitido, mas quando ele anunciou a ampliação da quarentena há quase duas semanas, até o dia 10 de maio, teve uma pressão muito forte do comércio em relação ao dia das mães e tal, para reabrir a economia no dia 1º, o que não ia acontecer. Aí, três dias depois, vazou a informação de que haveria uma reabertura gradual a partir do dia 11. Que eles estavam levando isso em conta e que poderia, de fato, acontecer. Era uma possibilidade forte, né? E aí rolou um estranhamento. Como assim ele anuncia a prorrogação da quarentena, três dias depois vaza a informação? E a gente sabe que nada vaza assim à toa, né? Com certeza teve o aval do governador. Tanto é que, na quarta-feira, logo depois do feriado, ele anunciou que haveria uma reabertura gradual por cidade e tal, ia ter um critério, mas que teria essa reabertura logo depois. Então, a questão que ficou é, as pessoas passaram a pensar assim, bom, então se vai reabrir a partir do dia 11, ah, então já vamos relaxar. Ficou essa sensação de relaxamento. Tanto é que as pessoas começaram a sair mais às ruas. Mas, nos últimos dias, então, o governador falou que essa questão dele ter anunciado três dias depois, ou, enfim, logo depois que paria a reabertura a partir do dia 11, isso teria motivado as pessoas a saírem de casa? Ele disse que isso não, que o que fez as pessoas saírem mais de casa é a postura do presidente Jair Bolsonaro de dar o mau exemplo, segundo ele. O que tem estimulado, lamentavelmente, o relaxamento das pessoas é a conduta errática do presidente da República do Brasil, que dando maus exemplos todos os finais de semana, sai para fazer passeios na esplanada dos ministérios ou em cidades satélites de Brasília. Pois é, por isso que eu comecei falando e fazendo um paralelo dessa questão com a política. E aí, não adianta nada, não ajuda ninguém a atribuir a culpa a A, B ou C, né? A questão é de foro íntimo. São as pessoas que têm que se conscientizar e dizer que é culpa do presidente também não vai adiantar nada. Não, não ajuda em nada nesse momento, sem defesa para ninguém. Por quê? Porque, claro, que isso que você acabou de dizer é muito relevante. Aquela sinalização de menos de três dias depois ou três dias depois dizer ó, não é bem assim, pode ser que a gente vai mudar. Isso teve um efeito, sim, nós vimos isso, né? Agora, é exatamente esse o ponto que eu quero tratar com você. A gente está vendo algumas medidas meio difíceis delas serem seguidas. Por exemplo, o decreto sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público, na rua. Como é que a gente consegue determinar tanta coisa impositiva para uma população que, grande parte dela, é muito pobre, que precisa demais se locomover para trabalhar? São pessoas que estão nos tais serviços essenciais. Quando eu digo que precisa trabalhar, é porque eu estou falando do porteiro, do segurança, do motorista, do atendente do hospital, da UBS, da UPA. Tudo isso está rolando. Dos outros profissionais que fazem parte desses serviços. Está caindo no colo da população neste momento? Ou as autoridades estão, de fato, preocupadas? Como é que elas vão equacionar isso aí de uma maneira mais equilibrada? Pensando na norma, na determinação, na multa, que é muito salgada. Eu quero dizer para vocês que a multa para quem descumprir, quem pode ser pessoa ou empresa, esse decreto sobre a utilização de máscaras e de isolamento vai de R$ 270 a R$ 276 mil. A partir de agora, né? Como é que você vê isso sendo equacionado pelas autoridades, Marcela? Então, eu acho que tem um vácuo aí. Tiveram a pressa. A pressa, não. Segundo um levantamento da própria CNN, São Paulo foi o 17º estado a decretar a obrigatoriedade do uso de máscaras. Então, o estado de São Paulo, que é o epicentro da doença no país, demorou. Outros 16 fizeram antes. Exatamente. Então, demoramos. Aí, é publicado um decreto estadual que fala que a multa vai ser de R$ 276 a R$ 276 mil. E não explica como que isso vai funcionar na prática. Porque aí, isso ficou a cargo de cada prefeitura. O prefeito de São Paulo faz um decreto falando a fiscalização vai ficar a cargo da Polícia Militar. O governador João Doria fala não, não vai ficar a cargo da Polícia Militar. Faltou uma comunicação ali. Eu quero enfatizar que esta orientação, a determinação por decreto da obrigatoriedade de máscaras, quem deverá fazer o acompanhamento é a Prefeitura Municipal. E aí, numa entrevista coletiva que o prefeito de São Paulo deu nesta quinta-feira, ele pontuou algumas coisas que ficaram sem entender. Por exemplo, as pessoas na rua vão ser multadas. Se estiverem sem máscara. É, a fiscal vai chegar e falar assim, então você vai ter que pagar uma multa, vai, de R$ 276,00, que é o mínimo. Como é que vai funcionar isso na prática? Essa abordagem, essa conversa, isso vai ser feito em todo lugar? Vão parar as pessoas no meio aqui da Avenida Paulista, quando elas saem pra pegar uma comida do entregador e falar, você tá sem máscara, teje multado, né? Teje multado. Aspas aí de autoridade. Não, isso não funciona, certo? Exato. E aí, o prefeito deu uma declaração interessante, que ele fala assim, o nosso objetivo não vai ser fiscalizar e multar a população. O prefeito falou isso. Ou seja, ele falou que os estabelecimentos vão ser fiscalizados, que a multa vai ser de R$ 9.300,00 para estabelecimentos que tiverem pessoas lá dentro que não estão usando máscaras, e que isso vai ser feito, depois desse desencontro aí com o governo estadual, por fiscais das subprefeituras. Então, ele diz que o objetivo dessa medida não é arrecadar dinheiro, é sim proteger a vida das pessoas, que eu achei interessante essa colocação aí do prefeito. Sim, sem dúvida. Ainda mais o prefeito nas circunstâncias em que ele tem que viver ultimamente, né? O prefeito Bruno Covas passa por um tratamento muito severo, dificílimo, contra um câncer, está visivelmente bem abatido, mas está lá todos os dias. Morando, inclusive, na sede da Prefeitura de São Paulo. Para ficar longe do contato, por causa das questões todas que ele tem, não só morando como uma questão simbólica de comando, mas também do tal isolamento que é necessário nesse momento, né? Agora, Marcela, quando a gente fala do decreto, ele tem uma série de especificações, mas a que mais chamou a minha atenção foi a história da máscara e as tais multas. Mas ele tem questões ali que quando a gente lê, dá uma certa dúvida, até para nós que estamos todos os dias falando sobre isso. Imagine para a população. As pessoas simplesmente não entenderam... Não sabem o que tem que fazer. Porque a imprensa ainda também não conseguiu esclarecer, porque não foi esclarecido pelas autoridades. O governador fez um decreto, falou, olha, vai ser obrigatório o uso de máscaras. Ok, os municípios vão decidir como é que vai funcionar. Quando estiver em público, tá, gente? Então, por exemplo, na farmácia, por exemplo... Vamos detalhar, né? Exatamente. Vai na farmácia, tem que estar de máscara. Mas se não tiver, será que alguém vai te parar no meio da rua e falar, ó, você está multado em 276 reais? Não, achei que você tem mais dinheiro. Vai ser em 300. Não, achei que você andou bastante. Vai ser em 400. 276 reais a 276 mil? É diante da cara da pessoa que vai determinar o que é isso? A gente está rindo e fazendo essa conjectura? Porque é tão amplo que você fala, mas, gente, como que vai funcionar isso na prática, né? Porque as pessoas ficam se preocupando. Porque, claro, são sempre anunciadas medidas para conter o avanço, olha, dinheiro aqui, dinheiro ali. Mas aquela medida que trata especificamente da população, de como a população vai ter que agir, porque a máscara nada mais é do que a pessoa vai ter que usar a máscara. Então, é uma atitude muito individual. E aí, como que essa pessoa vai ser fiscalizada? Mas aí, para resumir a história, pelo que a gente entendeu até agora, pelas declarações que foram dadas pelo prefeito, que, de fato, vai fiscalizar essa questão mais de perto, as pessoas não vão ser fiscalizadas. Ele até falou uma coisa interessante, não temos autorização legislativa para fiscalizar a população, foi o que disse, então, o prefeito. Então, o que deve ficar em evidência, em fiscalização, serão as... As empresas. As empresas. As farmácias, supermercados, as empresas que estão abertas, que são serviços essenciais, hospitais. Só que, claro, aí vai o bom senso também de cada um, né? Sim, exato. O bom senso para entender que essa é uma questão de todos nós, né? Não é apenas uma orientação, uma determinação de autoridade A, B, C, D ou E. Não é isso. É uma consciência geral. E se as autoridades, muitas vezes, não são claras nas suas orientações, que nós tenhamos, né, a nossa atitude mais clara. Mas o que eu acho, Mora, só para a gente completar esse assunto, é que em alguns locais públicos, deveria ter a distribuição, sem dúvida, de máscaras, né? Porque tem pessoas que não tem nem onde morar e vão pensar em máscaras, entendeu? A preocupação dela é outra, não é na máscara, né? Agora imagina, você está lá, ficou horas num supermercado, em qualquer local periférico de São Paulo, que são muitas áreas, a pessoa tem que comprar comida, mas a máscara dela rasgou ou ela deixou em algum lugar. Então, um fiscal vai parar essa pessoa e vai falar, não, aqui você não entra para comprar a sua comida porque você está sem máscara. Não deveria, claro que deveria ter essa distribuição em vários lugares, né? Quando a gente pensa na população que mais precisa, e é sim a que está morrendo agora, e é sim a que não tem caixão agora para ter um enterro decente, e é sim o que a gente está vendo no Amazonas e em outros locais, em outros estados mais pobres, é a população mais carente que precisa de uma informação clara nesse momento, sem dúvida, e é isso que me incomoda às vezes, quando não vem essa orientação. Essa orientação, ela parece que paira assim, ó. Tudo bem que você trouxe aí as aspas importantes que revelam que... Mas que não esclarecem todos os pontos, né? Exato. Será que todos os fiscais, entre aspas, vão estar com essa frase que você acabou de contar para a gente, proferida pelo prefeito Bruno Covas, na cabeça? Não sei. Você tem como garantir? Não, lógico que não. Também não. Agora, Marcela, o que eu quero também detalhar com você, aproveitando todo o seu conhecimento, é o seguinte. Vamos contar para quem nos acompanha que está fora de São Paulo o que é exatamente o rodízio de veículos, o quanto isso impacta no dia a dia, impactava no dia a dia de São Paulo, e que agora vai voltar a partir de segunda-feira da cidade de São Paulo e ali o centro expandido. Como que isso vai acontecer a retomada do rodízio de veículos? Porque a gente estava sem, né? O rodízio de veículos é aquele escalonamento de carros que podem circular, que podiam circular nos tais horários de pico, né? Sim. Bom, o rodízio, ele era feito antes da pandemia, das sete da manhã às dez da manhã e também das... Cinco da tarde. Da tarde, às oito da noite. E aí funcionava para dias de semana no centro expandido, que é aquela região delimitada da capital paulista em que tem uma circulação maior de veículos. Ou seja, esse rodízio que vai voltar agora, ele vai ser um rodízio completamente diferente, que vai funcionar da seguinte forma. Os carros com placas de final par zero, dois, quatro, seis, oito, vão poder circular em dias pares. e os carros com placas finais ímpares, um, três, cinco, sete, nove, vão poder circular em dias ímpares. Isso vai valer para todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, e esse rodízio dura 24 horas. Então, ele é completamente diferente. Exato. É uma restrição total. Total. Se aquele dia, o final da sua placa do seu carro, o final da placa for par ou ímpar, certo? Exatamente. E aí, qual que é a ideia da prefeitura tirar de circulação 50% dos veículos das ruas de São Paulo? São Paulo tem mais ou menos nove milhões de veículos. Então, assim, vamos ver como que isso vai se refletir na questão da taxa de isolamento social, que é a grande preocupação. Como disse o doutor Davi Uip numa entrevista coletiva durante essa semana, ele falou assim, é a única arma que nós temos. É o isolamento social para evitar que as pessoas se contaminem e evitar a sobrecarga do sistema de saúde. na região metropolitana de São Paulo, essa taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 86%, mais ou menos, e do Estado em 70%. Ou seja, já é uma sobrecarga grande. E aí, até me perguntam, estados que não têm essa sobrecarga tão grande e que não têm tantos casos, claro, que São Paulo é um Estado maior, mais populoso, já decretaram lockdown. Maranhão, Pará, Ceará, Ceará, a Fiocruz determinou lockdown em várias partes do Rio de Janeiro, orientou que as autoridades, elas, de fato, determinem o lockdown em várias partes do Rio de Janeiro pela situação total caótica no Rio de Janeiro, que a gente sabe, mas isso ainda é uma recomendação da Fiocruz, que é um dos principais laboratórios ali que estudam as vacinas e todo o combate à pandemia. o sinal está amarelo piscante e eu digo que às vezes sobe no vermelho e baixa para o amarelo. É, e essa possibilidade do lockdown até então não era cogitada pelo governo do Estado de São Paulo. O prefeito falou que essa medida da ampliação do rodízio é uma medida que antecipa o lockdown, para evitar o lockdown. Mas eu fiz uma entrevista uma vez, uma vez não, recentemente com o secretário estadual de saúde, o Luiz Henrique German, e ele falou que ele admitiu pela primeira vez, a gente até trouxe aqui ao longo da nossa programação, a possibilidade de lockdown no Estado de São Paulo. Mas ele disse que isso seria em caso de catástrofe. Não sei o que que significa catástrofe, porque pode ser que a gente tenha esse anúncio mais breve do que imaginávamos. Sem dúvida. É isso, então, está tudo fresquinho na cabeça de Marcela Raul, porque todos os dias ela ali está colada nas deliberações e nas informações, tanto do governo de São Paulo, do Estado de São Paulo, quanto da Prefeitura de São Paulo. Lembrando que nessa sexta-feira, então, a expectativa é muito grande, claro, para o anúncio que o governador de São Paulo, João Dória, vai fazer em relação à possibilidade ou não de relaxamento das medidas de quarentena. É engraçado que a gente até tinha falado sobre a questão da possibilidade de flexibilização. Essa possibilidade, acho que ela é próxima de zero hoje em dia. Aliás, a expectativa é pelo endurecimento. Basta saber e a gente vai saber nessa sexta-feira como que vai ser esse endurecimento, se vai ser decretado de fato o lockdown ou se algumas medidas restritivas vão ser anunciadas, mas falar em flexibilização nesse momento que os casos aumentaram muito, uma situação dramática no Estado de São Paulo, acho que é quase impossível pelo menos na região metropolitana. Sem dúvida, até porque desde o início da quarentena, para você entender o tal apelo econômico, 74% da atividade industrial, esse número foi muito dito pelo governador de São Paulo, continuaram trabalhando porque eles têm muito a ver com os vários serviços que não podem parar de jeito algum. Acertei esse número? Esse número estava na minha cabeça, esse mesmo, né? É, em torno de 70, é isso aí. É isso aí. Então, obrigada, tá? Adorei! Amei, me chame sempre. Você já está convidada. Obrigada. Obrigada a você. Beijo, até a próxima. Até. É isso, gente. A semana está acabando, mas claro, na segunda-feira tem mais. A gente se vê, então, na segunda. Não, a gente se ouve. Beijo, até. Tchau, 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 tchau Obrigado.